Pronto gente, a panela de canjica já tá pronta aqui no fogo, já no jeito, ó Aí já são 8 horas e 16 minutos Domingão aí, ó, 14 de 4 de 2023 E já já arrumei comer canjica aí, ó Fogão a lenha ligeiro Aí ó, leite Botou cravo e canela não? Botei leite, tem tudo aqui Pronto pessoal, tá aí, ó Panela de canjica aqui, vamos já comer, ó Tá no prato aí, ó A janta, nossa, hoje é isso aqui, ó Beleza, gente, tere na alta? Feita por quem, Nuno? Por leite, aqui, ó Mexendo panelão aqui, ó Ei, gente, tem vídeo aqui até umas horas Você assistindo o canal do YouTube aí, vê Um em seguida, um atrás um do outro Ó Fui, até o próximo vídeo Tchau, tchau